Vixe, aqui eu pareço o tatu, tatu bola, a testa, a rival, cruz-crã, esse aqui, eu sou tatu, tatu bola, esse aqui parece um pitbull, ai eu vejo você um pitbull, eu tô parecendo até o nariz do, do a rival, esse narizinho assim, o narizinho bonitinho, esse narizinho, o nariz mais danada, rival, quem é o seu danado, veja você essas condições, aaaaaaah, danada, quem tá pensando, tá pensando, vai vendo, aqui não tem jeito, não tem jeito que eu não vejo, não vejo nem um pouquinho, nem um pouquinho, nem um pouquinho, nem um pouco, Pocão, 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 aqui não neném, e da noz, agora eu tô parecendo mesmo, se você vê, vocês não entendem as condições, que temos pra fazer, vamos correr mais um pouquinho, pra ver se chegamos aonde, Aaaaah, danada, aqui eu tô parecendo aqueles danadinhas, hummm, harmmm, anadinha, danada, aqui com vocês, essas caras todas, torceram, ai, danadinha, esse aí é bonitinho, é bonitinho, veja vocês, Marival, Marival Esse aqui eu tô parecendo Aqui já Aqui japonêsinho Lá do trabalho Vai vendo Vijo vocês